Chegamos ao episódio 4 da quinta temporada de The Handmaid's Tale. É muito bom ter vocês aqui acompanhando episódio por episódio toda semana. Lembrando que os episódios saem toda quarta-feira, à meia-noite, mas no Paramount Plus chega todo domingo, né? E, pelo que eu tô vendo, estão alguns episódios atrasados e muita gente me pergunta, vai até as minhas redes sociais, me perguntar onde estou assistindo os episódios que saem na quarta-feira. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado onde estou assistindo esses episódios e também vou deixar o link de onde você pode assistir. Vai estar tudo aqui nos comentários fixados. Chegamos ao episódio 50 de The Handmaid's Tale. Muita gente acha que a série deveria ter acabado há muito tempo atrás. Outros estão curtindo bastante o rumo que a série está tomando. Eu estou nesse segundo grupo. Eu acho que a série continua ainda muito relevante, continua com a qualidade muito boa, apesar, sim, dos furos, né? Algumas partes da história estão realmente deixando a desejar, mas, assim como várias outras séries super aclamadas, tem também os seus pontos negativos e tá tudo bem. O importante é que, como um todo, dá pra gente tirar muita coisa boa ainda. Nesse episódio aqui eu vou fazer uma análise dos principais acontecimentos, vou contar tudo o que eu achei, do meu ponto de vista e tudo mais, lembrando que vão ter spoilers. Se você não é inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever. Além de The Handmaid's Tale, eu falo também sobre várias outras séries, outros filmes. E também, se você puder deixar o like, me ajuda bastante. O like sempre ajuda. E, claro, me siga nas redes sociais, que é uma extensão aqui do canal. Eu falo muito de cinema e séries lá também. Esse episódio 4 se chama Dear Offered, e ele faz bastante sentido quando você entende o que acontece no episódio. Ele é dirigido pelo Dana Gonzalez, que foi o mesmo diretor do episódio anterior, o episódio 3, que também dirigiu um outro episódio super importante, que é o May Day, que é o último episódio da terceira temporada. E ele é escrito pela J.C. Hildred, que também escreveu um outro episódio super interessante da quarta temporada, que é o Milk, aquele episódio em que a June e a Janine acabam entrando naquele container de leite. É um episódio bem interessante, e aqui ela também é a roteirista principal. O episódio já começa com um soco no estômago, e isso diz muito sobre a raiva que iremos passar até o final do episódio. A June está num momento super tranquilo com a Nicole, lá no parquinho, balançando ela e tudo mais, até que chega uma mulher, a princípio super inofensiva, querendo saber a idade do bebê e tal, parecendo ser super simpática. Até que ela diz o nome da Nicole, e a June já fica preocupada, né? Afinal, uma mulher estranha sabe o nome da sua filha. E eis que no discurso a mulher começa a falar que a June foi uma privilegiada por ter uma menina, uma menina tão linda e tudo mais, e que ela teve sorte de ter estado em Gilead. Eu fico me perguntando que tipo de sorte é essa. E aí, claro, a June fica enfurecida, afinal, ela passou por tanta coisa pra uma mulher estranha chegar e dizer que aquilo tudo foi sorte. E quando ela briga com a mulher e a joga contra a parede, a mulher a chama de vadia. E eu não sei se vocês viram o meu vídeo anterior sobre a série, onde eu falo o significado das cores. E pra Gilead, o vermelho das aias, pra muita gente, significa que essas mulheres escolheram estar daquele jeito, que elas são vadias, que elas são prostitutas e tudo mais. E, obviamente, quem apoia a Gilead lá no Canadá também vai pensar dessa forma. Então, pra essa mulher, a June é uma degenerada e ela não merece ter a Nicole como filha. E o interessante é que no segundo livro do qual a série acaba se inspirando, a Nicole é um grande símbolo de Gilead. Ela é muito importante pro país e eles falam constantemente dela. Ela é, tipo, muito famosa em Gilead. Já no Canadá, ela não é tão conhecida, afinal, a sua identidade não é revelada e tudo mais. E tudo isso eu tô falando de muito tempo depois, quando a Nicole já está adolescente. Eu não sei que tipo de construção e até mesmo ponte que The Reino Mediceio vai fazer com esse livro dos testamentos, mas até então, a Nicole é uma mera coadjuvante. Ela até acha que a June aparenta não ligar tanto pra sua filha, a Nicole, quanto liga pra Rena, né? A sua outra filha que tá lá em Gilead. Comenta aqui o que você acha sobre isso. Mas, enfim, após esse ataque, a June vai pra terapia junto com o Luke. E a terapeuta fala que quando as mulheres estão nesse mundo, né? Onde elas são infertas, isso acaba subindo pra cabeça. Elas acabam agindo dessa forma e tudo mais. E a June fala que ela não se controlou, que a situação acabou chegando às vias de fato, né? A forma física mesmo. E ela tem medo de que isso possa se repetir. E meio que a terapeuta fala que isso pode acontecer. Não tem meio que o que controlar, né? Ela tá ali num momento muito difícil da vida dela. E outros momentos como esse podem surgir. E de fato vai surgir. A gente vai ver essa dificuldade que a June vai ter em se controlar em todo o resto do episódio. Agora falando lá de Gilead, eu sempre tento fazer uma ordem cronológica aqui no vídeo, mas eu acho que é mais interessante a gente falar primeiro do que tá acontecendo lá em Gilead e depois focar no Canadá porque realmente muita coisa aconteceu lá. Bom, a Janine está se recuperando assim como as sinopses de cada episódio falava. Tem um vídeo que eu fiz falando só sobre as sinopses de cada episódio dessa quinta temporada. Em uns dois episódios falam que a Janine está se recuperando e agora ela de fato está se recuperando. E o interessante dessa parte, eu andei reparando que desde o episódio anterior algumas coisas estão acontecendo com a Tia Lídia do qual ela fez acontecer com outras pessoas. Como por exemplo, no episódio anterior ela ficou o episódio inteiro dentro do hospital assim como ela fez a June ficar lá no episódio da terceira temporada. Aqui ela está ajudando a Janine a se recuperar. A Janine está brava. A Janine assumiu uma outra postura. Ela está com raiva ali e a Tia Lídia entende isso. não só entende como ela fica passiva com relação ao descontentamento da sua Aya. E isso só demonstra o quão a Janine é importante para a Tia Lídia. Afinal, nenhuma outra Aya que não seja a June, claro, teria essa audácia de falar dessa forma com a Tia Lídia e sair impune. Ela até fala em um momento sobre a Esther e dá para ver como a Tia Lídia ainda está muito brava com a Esther. Eu acho que isso vai ter consequências nos próximos episódios. Eu estou muito curioso para saber o que a Tia Lídia vai fazer com ela. Mas enfim, outro fato que está acontecendo com a Tia Lídia é ela ajudando, como eu falei, a Janine a se recuperar. A Janine com Bengala assim como a Tia Lídia esteve também na terceira temporada se apoiando em Bengala e a June e outras áreas a ajudando, né? Quando ela recebe essa facada da Emily. Aqui ela está fazendo o inverso. Então estamos vendo muita coisa que a Tia Lídia fez anteriormente acontecendo com ela e eu acho que isso é muito importante para uma possível redenção da personagem aí na história. Bom, e depois disso lá ainda em Gilead ela vai falar com o comandante Lawrence e lembrando que eles têm uma certa parceria ali e ele fala que Gilead vai abrir uma fresta para o mundo olhar para dentro do sistema deles e que o sistema das áreas é muito importante e não pode ter nenhum erro. Então ela precisa controlar as suas áreas nenhuma situação do tipo veneno em chocolate vai ser permitida a partir de agora. Então a Tia Lídia responde que o sistema das áreas deve ser mudado e que ao invés da área ir para o seu posto na casa de um comandante que o comandante vá até o centro vermelho para realizar a cerimônia. Para a Tia Lídia isso faz muito mais sentido e teria muito menos incidentes, né? Afinal não tem uma área dentro das casas dos comandantes convivendo com ele com as esposas e tudo mais e sim uma área lá no centro vermelho onde ela recebe o comandante apenas uma vez por mês. E é aí que nessa conversa a gente vê que vai muito além do que uma cerimônia de fato. O comandante Lawrence fala que os comandantes os poderosos precisam dessas áreas dentro de casa e tudo mais e dá muito a entender que isso é basicamente um fetiche que esses comandantes gostam de ter essas mulheres ali exatamente como escravas ali ao seu redor e é sobre isso que se tratam as áreas sobre esse domínio do homem sobre as mulheres. Eu achei essa conversa realmente muito interessante e está servindo muito assim como eu venho falando nessa redenção da Tia Lídia. A Tia Lídia está vendo que o sistema de Gilead é muito além do que ela compreendia, sabe? E no fim desse arco da Tia Lídia ela tem uma última conversa com a Janine onde ela fala que vai precisar da ajuda da Aya. Ela diz que vai ter uma outra abordagem com as Aya e precisa da Janine afinal a Janine é uma Aya também e entende as meninas e ela vai lidar com tudo isso com mais compaixão e tudo mais ela não vai ser aquela mulher rígida e que torturava as suas Aya. Isso de fato pode ser uma boa para a sobrevivência da Janine mas ao mesmo tempo será que ela vai ser bem vista pelas outras Aya afinal ela meio que vai ser uma leve trás ali eu fico muito preocupado com o futuro da Janine na história porque é uma personagem muito querida e eu não quero que ela mude de lado por exemplo que ela fique ali submissa e vire um simples pet da Tia Lídia mas ao mesmo tempo eu não quero que ela morra então ela está numa situação muito difícil mas enfim no final do arco dela ela chega no centro vermelho e é recebida pelas Aya todas muito felizes pela recuperação dela e tudo mais vamos ver até quanto tempo vai durar afinal quando a Esther descobriu que a Janine estava ajudando a Tia Lídia a Esther tentou envenená-la então vamos ver se as outras Aya vão reagir de uma forma diferente bom agora que já falamos de Gilead vamos falar sobre as coisas que aconteceram lá no Canadá que foram muitas coisas a Serena decidiu não ter asilo nem do Canadá e nem do governo dos Estados Unidos lá no Canadá no caso ela continua com a ideia de que quer ficar em Gilead mas como Gilead tem outros planos para ela ela decide ficar no Canadá mas agora ela não vai ter ajuda nenhuma nem de Mark Toello nem de ninguém e o Mark Toello fala isso para ela ele diz que agora ela não tem casa não tem dinheiro e não tem quem a proteja e ela está em um país livre onde as pessoas podem ir e vir tranquilamente e aí que descobrimos que Gilead já havia pensado tudo e nos apresenta um novo personagem que é o Ezra Shaw ele é tipo um capanga da Serena que é encarregado de protegê-la ele leva ela até uma filial de Gilead no Canadá sim isso acontece e olha gente sério é assustador a Serena chega lá na filial que ainda está sendo montada e basicamente essa é a nova casa dela e é extremamente revoltante isso está acontecendo claro pelas políticas de boa vizinhança que o Canadá está tendo com Gilead eles meio que estão ali tentando ser amigáveis e é por isso que eles permitiram que isso acontecesse lá em Gilead e isso é muito importante para o segundo livro que vai ser abordado a partir da sexta temporada e no spin-off que vai ter onde tem de fato filiais de Gilead pelo mundo e tem essas pérolas que são mulheres enviadas de Gilead para outros lugares para recolher outras mulheres e trazer para Gilead para serem transformadas em aias e tudo mais bom e depois disso o Mark Toello vai até a casa da June e diz que viu a Hannah e que ela está bem que ela está saudável mas obviamente não pôde fazer nada e tudo mais e esse diálogo é muito interessante porque ele conta a novidade para a June de que a Serena vai ficar no Canadá que ela vai ficar nessa filial que ela vai ter a proteção de Gilead lá no Canadá e a June fala uma coisa que eu acho que ela representou muitas pessoas que estão assistindo ela diz exatamente isso Mark Toello você é uma grande decepção e é esse sentimento que ele passa porque era um personagem muito interessante que chegou prendendo o Fred prendendo a Serena mas ele começou a ter essa afeição pela Serena que não foi até o momento tão trabalhado a gente não vê um romance entre eles dois só meio que algumas insinuações e ele faz basicamente tudo por ela ela é tipo a pior pessoa do mundo e ele dá a entender que está do lado dela ou que pelo menos está tentando ajudá-la e isso é revoltante e também decepcionante e é exatamente o que a June fala para ele e eu achei ótimo ela ter falado isso mas enfim a noite chega e mais uma vez a June não consegue dormir e sai de madrugada dessa vez o Luke abre os olhos dessa vez o Luke está acordado no meu último vídeo de análise eu falei que o Luke nunca acordava quando a June se levantava mas dessa vez foi diferente enfim a June vai até o quintal para desenterrar a arma lembra que eu venho falando que a arma ela vai ser um símbolo muito importante eu não sei se a June vai de fato usá-la mas já nesse episódio a gente já vê a importância dessa arma e aí após ela desenterrar ela volta para casa enquanto é o Luke acordado e o Luke fala para ela que dessa vez pelo menos dessa vez para eles tentarem fazer do jeito dele que é um jeito mais amigável ele quer fazer com que essa filial de Gilead seja destruída ele quer arrumar uma forma de tirar esse poder da Serena sem ser de uma forma violenta sem ser de uma forma física ele quer fazer do jeito dele e a princípio ela concorda ela acha que dá para fazer desse jeito amigável já a Serena está lá na filial e agora ela está naquela postura dela super arrogante sentada na mesa e ela conversa com o Joseph no telefone e diz sobre a necessidade de conversar com diplomatas de outros países ela até menciona a América do Sul aqui que dá até um arrepio na espinha e ele diz que esse não é o momento de tanto esforço dá para entender que ele quer meio que barrar também os poderes dela ele quer dar um certo poder para ela mas não tanto para ela se sentir poderosa mas ele meio que quer controlar isso e diz para ela que ela pode conversar com representantes da Venezuela numa conversa informal num chá da tarde para mostrar sobre o seu país e tudo mais ele também aconselha que a Serena faça o seu trabalho e que evite a June afinal a June é capaz de fazer qualquer coisa e eu confesso que está muito interessante eles retratarem a June como essa pessoa também muito forte e que ela pode sim derrotar a Serena e isso é muito interessante de ver dá para ver que a Serena tem esse medo esse receio dela e está bem legal ver isso mas ao mesmo tempo nessa conversa é um pouco assustador eu pensar que Gilead está chegando a que parte da gente está chegando no Brasil imagina o quão perigoso seria implantar essas ideias aqui bom voltando um pouquinho lá na casa da June eu vou ficar indo lá e cá que eu acho que é interessante a gente analisar desse jeito a June tem uma conversa com a Moira e a June fala que talvez não seja mais essa pessoa essa pessoa calma essa pessoa que resolva do jeito que o Luke quer resolver agora ela é diferente ela passou por uma guerra ela viveu todas aquelas coisas em Gilead e é muito difícil ser essa pessoa pacífica e a Moira mais uma vez fica do lado do Luke e acha que ela deve fazer de um jeito calmo de um jeito sereno e eu acho isso bem interessante porque a Moira lá nos flashbacks demonstrava ser uma pessoa oposta ela era aquela pessoa explosiva aqui não a gente tem uma pessoa completamente diferente já o Luke vai até a filial conversar com a Serena e eu acho que esse é um dos melhores momentos desse episódio bom após ser revistado pelo Capanga ele acaba tendo essa conversa com a Serena onde diz que ele tem provas de que o funcionamento daquela filial é irregular e que ele pode acabar com tudo aquilo a qualquer momento basta ele fazer algumas ligações e também revela que a esposa dele quer matar a Serena e que ele vai permitir a menos que ela ajude a trazer a filha deles para o Canadá e aqui meus amigos a gente tem uma vilã à altura porque eu acho que o vilão ideal é aquele vilão que te causa um certo tipo de sentimento te causa uma repulsa te causa uma irritação e eu acho que a Serena faz muito bem isso ela basicamente destrói o Luke ela faz o Luke ser uma criança ali chorando aos pés dela ela responde que a Hannah está feliz onde ela está e quem é ela para mexer ali nos planos de Deus se nem ele que é o pai o Luke fez tantos esforços para voltar para a Gilead para pegar a sua filha ao contrário da June que estava lá lutando e contou até com a ajuda do Nick ela acabou com o Luke ali naquele momento foi ali realmente muito difícil ver toda aquela situação e olhar para o Luke e pensar meu Deus realmente esse rapaz veio aqui no lugar errado isso só demonstra em como a gente tem uma vilã à altura que apesar da gente aqui se revoltar e ficar realmente com muita raiva é interessante sim a gente ter essa vilã que apesar de se sentir super ameaçada e estar com medo da June ela também reage à altura ela também tem as suas armas e eu acho isso muito interessante essa briga bom e agora ainda para os últimos momentos do episódio a gente tem uma grande confusão em que a Serena está lá na filial e várias pessoas estão do lado de fora a gente tem de um lado apoiadores de Gilead e do outro pessoas que estão obviamente contra tudo aquilo inclusive as mulheres que ajudaram a June a matar o Fred e no meio dessa discussão a gente tem um homem brigando com uma dessas mulheres e até fala que ela precisa de um homem e tudo mais e aí logo em seguida ele acaba agredindo a Moira dando um soco na Moira e ali já foi o suficiente para a June perder a cabeça e perder a cabeça é algo que vem sendo bastante discutido nesse episódio e aqui a gente tem a prova viva disso a June entra no meio da confusão tira a arma e agora a gente vê a utilidade dela e aponta para esse cara e ali faltou muito pouco para ela não apertar o gatilho e a gente vê ali no rosto da June e é um grande trabalho da Elizabeth Moss de Mostair em como ela está se segurando ali para se controlar mas é muito difícil dado as coisas que ela já passou lá em Gilead então ela acaba atirando para cima assustando todo mundo a Serena lá dentro da filial acaba também se assustando e o capanga dela leva ela pela porta dos fundos ao mesmo tempo que o Luke pega a June e tira ela daquela situação no meio da confusão e é nesse momento que a gente já vem vendo no trailer onde as duas vão dar de cara onde as duas vão se encontrar e no trailer a gente tem uma coisa interessante onde ao olhar para a Serena a June coloca a mão para trás indicando que ela ia pegar essa arma e agora de fato a gente vê que há uma arma só que nessa hora ela acaba olhando para a barriga da Serena e gente isso é muito importante como eu sempre falo aqui The Handmaid's Tale não dá um ponto sem nó ela ter olhado para essa barriga pode significar que seja o único ponto fraco o único motivo que a June não mate a Serena enquanto ela estiver carregando essa criança a June acho que não vai ser capaz de fazer isso e isso com certeza vai ser melhor trabalhado no final dessa temporada eu acho que a Serena vai ter esse bebê lá para o final e isso vai se estender e vai chegar um momento e nisso as sinopses dos episódios já vem falando que elas vão ter que estar juntas em um lugar sozinhas e talvez a June até ajude a Serena no parto e sério gente eu acho que isso vai ser muito interessante a gente tem duas personagens completamente opostas com raiva uma da outra e é muito isso a jornada do herói onde o herói e o vilão são completamente iguais a única coisa que muda são as decisões que eles tomam a gente vê isso em várias histórias por exemplo Harry Potter onde a gente tem dois bruxos que é o Harry e o Valdemort e eles são iguais mas são diferentes por causa da escolha que eles tiveram e aqui a gente tem a mesma coisa eu quero muito ver o que eles vão fazer com essa história bom aí a June decide não atirar na Serena vai embora e a Serena também segue dentro do carro então chegando no fim do episódio o Luke fala que conseguiu fazer com que a filial fosse fechada por causa das irregularidades do lugar e tudo mais ele pega a arma da June eles começam a ter um diálogo ali e a gente vê o Luke meio que se adaptando ao que a June é hoje em dia ela fala que talvez não consiga se segurar da próxima vez que vê a Serena e é capaz de ela matar e ele fala que é capaz de ele matá-la também embora eu duvide disso eu acho que ele tenha falado isso só para agradar a sua esposa e acaba funcionando porque ela olha para ele com outros olhos hoje porque ela se interessa por uma pessoa que está ali na mesma vivência que ela e a partir disso eles acabam fazendo sexo e é muito interessante essa cena porque eles estão se beijando e beijando as suas cicatrizes porque eles estão unidos ali pelas cicatrizes e os traumas que eles tiveram e agora sim eles estão fazendo sexo todas as outras vezes que eles acabavam transando não era de fato aquela coisa aquela cumplicidade agora talvez na cabeça da June pelo menos ele esteja equivalente a ela e eu achei isso ao mesmo tempo meio problemático ele tem que demonstrar que é uma pessoa capaz de matar outra pessoa para conseguir a atração da sua esposa mas ao mesmo tempo é interessante esse simbolismo todo eu quero a opinião de vocês com relação ao fato da June ter só se interessado pelo Luke agora pelo fato dele ter falado aquelas coisas e também eu quero saber se eles vão explicar o fato da June ter levado uma arma para um lugar público apontado para alguém atirado para cima e não ter nenhuma consequência porque assim tudo bem estar no Canadá um país livre mas assim há regras então será que a June vai presa no trailer a gente tem um pequeno frame da June no que parece estar dentro de uma grade então talvez ela seja presa mesmo que por pouco tempo mas pelo fato de ter feito isso tenha acarretado num crime enfim quero ver como que eles vão trabalhar isso já no finzinho do episódio a gente tem o que as sinopses já apontavam a Serena agora que não tem mais casa afinal a filial foi fechada ela precisa de um abrigo e consegue esse abrigo na casa dos Willers que são um casal que parece ser muito rico lá no Canadá e que apoia a Gilead e são adeptos aos costumes de lá tanto que a gente conhece a Alanis que é a senhora Willer ela chega e dá pra ver que ela está com um vestido muito parecido com o da Serena a mesma cor e tudo mais e ela começa a orar ali e enfim dá pra ver que ela está muito emocionada com a esposa a esposa grávida que é o grande símbolo de Gilead hoje em dia eu estou muito curioso pra ver essa relação de acordo com as sinopses vão ter alguns problemas alguns conflitos quero muito conhecer o senhor Willer eu não tenho nenhuma informação até o momento desse personagem de quem é o ator e tudo mais mas estou bem curioso pra ver isso a Serena conseguiu agora grandes aliados afinal é uma família rica lá no Canadá e dá pra ver que é o Canadá mesmo não é Gilead não afinal a sua empregada não é uma Marta dá pra ver que ela tem uma roupa ali comum mas ao que parece os costumes lá naquela casa vão ser bem parecidos com os que Gilead tem e nos últimos minutos temos a June queimando um cartão que eu não falei anteriormente mas a June acaba recebendo um cartão da própria Serena com o nome Offred um nome extremamente absurdo e ela recebe que é um tipo um cartão de boas-vindas da filial mostrando que chegou no Canadá então aqui ela está jogando esse cartão na fogueira agora demonstrando que talvez seja guerra ou talvez ela esteja deixando pra trás toda essa confusão e queira focar nessa família o que eu acho muito difícil eu acho que a June quer guerra sim então é isso foi tudo o que aconteceu no quarto episódio de The Handmaid's Tale foi um episódio bem interessante ainda não é aquele episódio muito eletrizante embora a gente tenha algumas cenas bem interessantes tipo a cena lá da June com a arma apontando pro cara e tudo mais a gente com certeza vai ter episódios com mais ação mas aqui já demonstra esse caminho que a história vai tomar nessa temporada tô bem curioso eu gostei bastante eu quero muito saber a opinião de vocês se vocês gostaram desse episódio também ou não deixem aqui nos comentários quais são os pontos mais interessantes e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente vamos conversar aqui embaixo deixa o like como eu falei que me ajuda muito compartilha pra todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo até a próxima tchau tchau